Eu não sou de ninguém Sete dias por semana, sete festas pra curtir Sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir Sete namoradas, sete minutos Sete carros na garagem, sete amigos loucos Meu coração criou asas e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vou levando a vida livre do amor Vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Dei férias pro meu coração É assim ó Sete dias por semana, sete festas pra curtir Sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir Sete namoradas, sete minutos Sete carros na garagem, sete amigos loucos Meu coração criou asas e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Tô levando a vida livre do amor Tô levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém Tô levando a vida livre do amor 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 Quem não é de ninguém canta junto Tô levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém Tô levando a vida livre do amor 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 coração, eu não sou de ninguém, não quero ninguém, tem férias pro meu coração.